Eu vou falar de alguns acontecimentos da Operação Lava Jato, dessa vez envolvendo o próprio governo, a própria presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Não resta dúvida que a corrupção se tornou algo endêmico aqui no Brasil. E isso a gente vê pelos bastidores do poder. Depois desses acontecimentos que mostram nitidamente uma tentativa, uma possibilidade muito grande que eu acho de que tenha havido um colúio entre o ex-presidente e a atual presidente da República de transformar o Lula num ministro de Estado para que ele ganhasse foro privilegiado lá no STJ, no STF, quer dizer. E é uma demonstração muito clara, no mínimo uma confissão feita pelo próprio presidente Lula de que realmente tenha havido um crime, talvez praticado por ele próprio. Realmente eu acho que o PT se queimou pra caramba dessa vez. Eu acho muito difícil que o PT consiga se reerguer moralmente a curto espaço de tempo e que o Lula consiga ser eleito em 2018. Eu acho que é melhor ele parar de tirar o cavalinho da chuva porque eu acho muito difícil que ele consiga uma reeleição em 2018, né? Que ele, melhor ele se, talvez se ele se candidatar a deputado, senador, por aí, né? Agora, presidente da República, né? O ministro de Estado, eu acho que ele, eu acho que tá impossível também, né? A essas autoras do campeonato. Por um lado, né? Agora, tem uma coisa que eu acho bem estranha também, né? Se por um lado, o ex-presidente Lula deu a entender que houve um crime, que ele cometeu um crime e quis se tornar ministro de Estado, né? Em coloio com a presidente Dilma, pra poder se safar de uma investigação com o juiz Sérgio Moro e assim, enfim, tudo ser jogado pra o Supremo Tribunal Federal, com ele tendo o foro privilegiado, né? Que é o que demonstra que houve um crime cometido por ele próprio. O fato do juiz Sérgio Moro tá desde o dia 20 de fevereiro desse ano de 2016 ouvindo todas as conversas privadas do Lula, né? Espionando a vida, a privacidade alheia, né? E não ter mandado prender o Lula, não ter extraído uma prova da ideia, fica a impressão de que o Lula não cometeu crime nenhum. Porque ele, Sérgio Moro, tem poder, tem competência pra mandar prender o Lula caso tenha havido algum crime, né? Por que que ele extraiu um monte de conversa aqui, né? Da vida privada, do ex-presidente, falando do STJ, falando do STF, né? É o Sérgio Cabral falando de Maricá, quer dizer, o Eduardo Paes, né? Eu confundo pra caramba, eles dois. Agora, por que, a minha pergunta, por que que não se extraiu dessas conversas do Lula por telefone, né? Ele dizendo com todas as palavras que cometeu um crime, né? Que foi lá, que teria ido lá na Petrobras pegar dinheiro, né? Um milhão, sei lá, né? Pra pagar a Odebrecht, pagar a OAS, pra fazer reforma no sítio, pra fazer reforma no triplex, ou então ele diz, ou pelo menos dizendo com todas as palavras, o meu sítio, o meu triplex, né? Por que que não se extraiu alguma prova, né? Por onde o Lula pudesse estar preso, né? Eu acho muito difícil que o Lula vá parar na cadeia. Eu acho muito difícil. Esses grampos, né? Por um lado, eles falam mais do que quando o Lula tá discursando, né? Aquilo que você fala na sua conversa privada vale mais, é mais verdadeiro do que o seu discurso. Agora, esses grampos vão ser, não pensem que os advogados do Lula vão deixar passar isso aqui. Se o Lula virar réu, ele usar a equipe de advogados, a assessoria jurídica do Lula vai fazer um show. Vão falar de direito constitucional, direito à privacidade. E eles próprios, os advogados do Lula, provavelmente já se queixaram lá na OAB. Se eles foram grampeados, eles já estão se queixando. Ou já se queixaram, seja no Conselho Federal lá em Brasília, seja no Conselho Seccional lá de São Paulo. Porque, infelizmente, não dá pra negar que houve violação de direito constitucional. Até porque conversas, algumas conversas, você não quer que sejam exibidas. são muito particulares, só tem a ver com você. Não que eu esteja aqui defendendo o PT, defendendo a corrupção, defendendo quem quer que seja. Eu acho muito difícil que o Lula seja reeleito. Eu percebo que houve mais manifestantes a favor do impeachment, a favor da prisão do Lula do que contra. Teve mais manifestantes contra do que a favor do Lula. Nessas manifestações. Só que, do lado que é contra o Lula, eu me dá medo, tanto de gente que quer intervenção militar, tanto de discurso bestializante, de nossa bandeira jamais será vermelha, que vai ter comunismo, não sei aonde, que tem doutrinação ideológica, não sei aonde. Coisa que não faz o menor sentido, que é discurso que dá medo, que dá calafrios. De uma maneira geral, eu não acho que o governo Dilma e o governo Lula tenham sido um mau governo. Agora, eu não posso dizer que foi excelente. Eu não posso dizer que foram governos honestos. De 14 anos para cá, eu avalio até melhor do que os outros, do que o de Fernando Henrique. Agora, eu acho que o PT já deu o que tinha que dar. E o povo não gosta muito, nem mesmo os manifestantes anti-PT gostam muito de quem poderá entrar no lugar do PT. caso haja um impeachment, embora a maioria seja a favor do impeachment. Existe uma certa obsessão para que haja impeachment da Dilma, para que o Lula vá parar no xadrez, atrás das grades. Coisa que, como eu disse, eu dificilmente acho que vai acontecer isso realmente. Embora eu ache que vá demorar muito para que o PT consiga se reerguer novamente. Agora, eu achei um tanto cafuna, eu como profissional do direito, sou bacharel em direito, eu achei cafuna nos ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, Superior Tribunal de Justiça, fazerem tempestade em copo d'água com as declarações que o Lula deu, dizendo que o STJ está covardado, que o STF está covardado. Ele também xingou, não sei se foi a mãe, xingou o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Ele fez o que as pessoas fazem publicamente, ele falou na intimidade o que as pessoas fazem publicamente. Quem é o advogado que está com 15, que tem processo com 15 anos aí na justiça, que o cliente diz que a culpa é do advogado, mas a culpa é da demora da justiça, que não chama o STF, o STJ de acovardado, seja na intimidade, seja publicamente. Agora eu achei um tanto cafuna aqui nesse documentário, nesse artigo aqui do Reinaldo Azevedo, da Veja, lembrando que o cara não é nada imparcial, mas eu não vim falar dele aqui. Ele coloca o que foi dito aqui pelo Celso de Mello, ministro do STF. A palavra do Celso de Mello sobre a declaração do Lula feita na intimidade, lembrando. Está aqui. Reação torpo indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes que não conseguem esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e irresponsável, o temor pela prevalência do império da lei. Depois, e os juízes não hesitarão observando os princípios, os grandes princípios consagrados pelo regime democrático e respeitada a garantia constitucional do devido processo legal em fazer recair sobre aqueles considerados culpados em regular processo judicial todo o peso e toda a autoridade das leis criminais. Reinaldo Azevedo chama de bossalidades ditas por Lula. Olha, isso foi dito pelo Lula, realmente. Agora ele disse isso na intimidade, numa conversa privada. Coisa que, embora seja coisa que está cheia de advogados e juízes e pessoas é que sofrem com a demora do poder judiciário, que falam muito mais do que isso aqui. E também, outra coisa que me chamou a atenção foi dito por um ministro do STF, o presidente da terceira turma, aliás, STF não, STJ, o presidente da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, uma nota sobre as declarações do Lula, ele disse o seguinte, João Otávio disse ainda que a frase dita por Lula mostra pretensão ditatorial, o caráter, a arrogância de quem pronunciou tais palavras. Pretensão ditatorial. Pretensão ditatorial é você querer controlar o que as pessoas pensam de você. É você querer controlar o que as pessoas dizem, até na intimidade, até numa conversa privada sobre o poder judiciário, sobre o STJ, sobre o STF. Na intimidade eu não posso controlar nem quem xinga a minha mãe. O ministro não vai conseguir controlar nem quem xinga a mãe dele. Quantas vezes o Gilmar Mendes não xingou a mãe do Lula? Ou o Lula xingou a do Gilmar Mendes? Quantas vezes a galera lá do PSDB, o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, ou o Cássio Cunha Lima, o Beto Richa, governador do Paraná, numa conversa privada não ficaram falando da careca do José Serra. Que a careca dele está muito feia. E não quiseram que isso fosse divulgado de maneira alguma. Quantas vezes a Dilma e os ministros e a galera do PT não ficam falando que o Lula está com a barba horrível, com a barba branca, devia pintar. Quantas vezes não falaram dentro do próprio meio deles, em conversas descontraídas, mas o cara meio aborrecido xingando a mãe também. É uma coisa tão normal o que você diz na sua vida privada. Será que o Sérgio Moro vai pedir desculpas ao povo de Maricá? Foi ele que pediu desculpas? Não, foi o Eduardo Paes que teve que pedir desculpas por ter falado mal da cidade de Maricá, numa conversa privada. Lógico que eu não estou aqui discutindo o conteúdo moral dessas conversas. Realmente, moralmente, a coisa está muito mal. O PT, a Dilma, o Lula pegaram mal. E quem vai estar julgando eles é outras pessoas aí que o povo também está muito chateado. Contra quem o povo não vê com muita expectativa. Não vê com muita confiança, com muita segurança. Eduardo Cunha, o impeachment da Dilma. Então, a gente vai ter o PMDB no poder. Vamos ter o PMDB. O PMDB já está na Câmara, no Senado. Agora vai estar na Presidência da República. E o Aécio, que está querendo entrar também, está querendo empurrar a chapa da Dilma. O cara foi citado em cinco delações. O cara sempre consegue escapar. O povo está totalmente desconfiado da parcialidade, seja da mídia, da Rede Globo, que passou uma edição inteira do jornal. Hoje, só falando de gravações do que o Lula falou nesses grampos aí. Ou do próprio Sérgio Moro. Porque o fato do Sérgio Moro ter mandado exibir essas conversas, ter publicado tanta coisa, até ter publicado o que foi gravado depois que ele disse que já havia concluído. Isso aí fica a impressão de que ele está preocupado mais em atingir a reputação do Lula do que em fazer uma investigação criminal, propriamente dita. Isso aí, os advogados do Lula vão fazer a festa com isso aí. Vão alegar isso aí o tempo todo. Realmente, a coisa está mal. Embora essa é a minha conclusão, me critiquem. Eu estou aberto a quem quiser tirar alguma das dúvidas, dessa dúvida no início do vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Pois, tchau. Falou.